Neste final de semana, aconteceu um curso de primeiros socorros aqui em Piuí, onde não tinha nenhuma relação com o corpo de bombeiros. Apesar disso, as pessoas estavam ligando aqui os pais responsáveis para poder saber sobre esse curso. Qual é a dica que o senhor dá aí? Como o senhor nos esclarece sobre esse assunto? Quando há curso, o que os bombeiros vão fazer aí e esses que não têm nenhuma relação? O curso que foi ministrado aqui em Piuí foi totalmente privado e a gente começou a receber ligações na parte da tarde da sexta-feira, de pais perguntando a respeito se o corpo de bombeiros estaria ministrando esse curso. O curso era voltado para crianças, chamava o projeto Bombeiros Kids. Inclusive, em Divinópolis, tem um curso parecido feito pelo bombeiro, que é o projeto Bombeiro Mirim. Então, a população, por assimilar os nomes, achou que esse curso estava vinculado ao corpo de bombeiros. Mas não, esse curso era totalmente privado e a empresa procurou a gente à noite, da sexta-feira, e informou que, além de Piuí, eles vão estar apresentando o curso em outras cidades das regiões também, como São Roque, Pimenta, Capitólio. Então, é bom salientar a população que o bombeiro não tem nenhum vínculo com esse curso. As técnicas que eles vão explicar no curso, se vai ter pagamento ou não, vai ser tudo específico do curso. Não tem nenhum militar do Corpo de Bombeiros autorizado e o bombeiro não participa desse tipo de curso. Sim, quando os bombeiros forem aplicar algum curso aqui, será avisado com antecedência pelos bombeiros? Ah, com certeza. A gente tem projetos no futuro de estar ministrando cursos para a criança, sobre civilidade, sobre o serviço do bombeiro, funções de prevenção, mas, no momento, na cidade, não tem nada. Ainda não tem nada do tipo. Tá certo. Então, você aí, se estiver em outras cidades, São Roque de Minas, Pimenta, Capitólio, qualquer cidade aqui da região, onde for, então, ministrado esse curso, os bombeiros não têm relação nenhuma com esse curso de primeiros socorros aí, Bombeiros Kids. Muito obrigada, Sargento Alex, então, pelo esclarecimento. Eu que agradeço. Vale lembrar que a gente não está afirmando que o curso é um curso ilegal, que é um curso que não tem validade, mas não tem nenhuma participação no Corpo de Bombeiros. Essa parte de se o curso é legal ou não, cabe à Secretaria de Educação, ao Ministério da Educação, para verificar a validade do curso. É bom os pais sempre estar observando, pegar a CNPJ da empresa que está ministrando o curso, procurar saber mais informações da empresa, para saber se é o curso que realmente vai agregar para os seus filhos.